Cumprimentando a todos e a cada um de vocês, mais uma vez aqui para externar a minha visão livre a respeito de fatos e acontecimentos do Brasil e do mundo. Logo depois da vinheta, me acompanhe do início ao fim, porém antes, inscreva-se no meu canal, deixe o gostei, faça seus comentários e assistam meus vídeos. É isto que peço. Pois é, meu caro amigo, minha cara amiga, você até agora entendeu o que realmente querem esses bolsonaristas, esses bolsominios, que mais uma vez voltam a bloquear as rodovias, as estradas brasileiras, a pretexto de uma intervenção militar, da implantação de uma ditadura militar, de um golpe militar. Afinal, o que quer realmente esse pessoal? Quando clama por liberdade, pelo sagrado direito de ir e vir livremente, quando ao mesmo tempo estão pedindo uma ditadura militar, que tira tudo isso, que cesseia tudo isso, o que realmente quer esse pessoal? Minha gente, esse pessoal está realmente como perdidos, como zumbis, como robôs, como pessoas anestesiadas em transe, que realmente nem eles mesmos sabem o que querem quando pedem liberdade, pedem o direito de ir e vir livremente, e ao mesmo tempo pedem o fechamento de tudo isso, o impedimento de tudo isso, o cesseamento de tudo isso, ao proclamarem a implantação de uma ditadura militar, porque quem viveu uma ditadura, um período ditatorial, sabe o quão docivo e sanguinolento é uma ditadura militar. Então, esse povo ou é besta, se faz de besta, ou é burro de verdade, ou então já está todo emplomado. É essa a realidade que pessoas conscientes, pessoas que pensam racionalmente, pessoas que têm um certo conhecimento, pessoas que leem, pessoas que pesquisam, realmente pensam e veem na ação, no tipo de iniciativa desse pessoal que está bloqueando rodovias, estradas, e não medem nada das consequências que tudo isso implica para toda a população brasileira. Minha gente, eu tenho lá as minhas tendências esquerdistas, e sou esquerdista desde praticamente que passei a me entender de gente, porque eu acredito ser a melhor opção para este país, mas esse pessoal tem uma visão que ninguém sabe qual é, e clama, ninguém sabe porquê, qual a razão de realmente continuarem com tudo isso que estão fazendo com o país. Realmente querem implantar um verdadeiro caos, para criar as reais condições, para justamente haver uma intervenção militar, e veja que tem muito militar balançado para que isso realmente aconteça. Vejam bem, se fosse, por exemplo, um movimento de bloqueio, de rodovias, de estradas, enfrentados pelo MST, todo mundo já estava no cacete, todo mundo já estava na bomba de gás lacrimogêneo, todo mundo já estava enfrentando o gás de pimenta, e certamente muita gente já teria morrido, porque é dessa maneira que as forças de segurança pública tratam o movimento social como o MST. Não que seja favorável também a bloqueios promovidos, patrocinados pelo MST, porque isso sempre trouxe um grande transtorno para toda a população brasileira ou para as regiões onde eram conduzidos, patrocinados esse tipo de movimento. E eu, na realidade, sempre fiquei ponto da vida quando ia viajar e tinha algum bloqueio, por exemplo, do MST. E agora, bloqueio desse pessoal translocado, desse pessoal manietado, desse pessoal anestesiado em treze, que estão mais para subir do que para pessoas. Porque, minha gente, esse pessoal não sabe realmente o que está reivindicando. Esse pessoal está reivindicando justamente o monstrogo para lá no final vir a engolir-nos, a cesear esse direito que eles acreditam, que não existe de ir e vir livremente da liberdade de pensamento, da livre expressão e ficam por aí vomitando heresias, vomitando merda, porque é isso que esse pessoal diz. E machando feito bonequinho, feito soldadinho de chumbo, parecendo um bando de loucos, de malucos. Porque é isso que esse pessoal está fazendo. Gerando memes para as redes sociais, porque só estão servindo mesmo para gozação. Vocês, na realidade, não passam de uns palhaços, de uns hermes e um gato que realmente não sabe aonde essa manada vai parar. Sinceramente, tem que ser dado um basta, tem que ser dado um chega, tem que ser duro realmente com esse pessoal. porque será que esse pessoal não tem família, não tem responsabilidade nenhuma para vagabundar por tanto tempo e ainda insistir nessa imbecilidade de intervenção militar, intervenção de Estado, golpe militar, golpe de Estado. O que vocês sabem de golpe de Estado? Pensem bem seus imbecilóides, seus idiotas, porque é isso que realmente vocês são. E esse é o papel que vocês estão desempenhando, procurando bagunçar. O país fazer badena e trazer transtorno para toda a população brasileira. Então, caro amigo e amiga, era isso que tinha a dizer nesta oportunidade. Peço a cada um que inscreva-se no meu canal, deixe o gostei para a plataforma reconhecer, ative o sininho para que venha receber todas as notificações, compartilhe com um amigo, com uma amiga, para que venha conhecer este canal e o meu trabalho e comente aí embaixo. Você acredita que esse pessoal ficou sem morte na vida? Você acredita que esse pessoal está trazendo transtorno para toda a população brasileira? Você acredita que esse pessoal está anestesiado, está em transe, feito zumbis, comente aí embaixo. Então, caro amigo e amiga, por hoje é só e noutra oportunidade prometo voltar com mais um vídeo diretamente para você. E aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.